Oi, fazaná, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, vocês estão aqui porque vocês querem emagrecer, né, querida? Pois eu quero também, gente do céu. Minha amiga, você tá precisando emagrecer, afinar sua cintura, perder sua barriga? Tá precisando secar 3kg? Gente, você tá que nem eu. Eu tô numa situação que se eu levantar a mão, Jesus for puxar, ele desiste porque ele não aguenta. Tô pesado, fuma do céu. Eu tô com uma barriga que tá pior que a Rexona, ela não me abandona. Eu posso perder minha dignidade, eu posso perder minha vergonha na cara. Eu posso perder qualquer coisa, fuma. Mas a minha barriga tá aqui, querida. A minha coxa tá roçando uma na outra, assim, ó. Que se eu der uma volta no quarteirão, a hora que eu chego em casa tem que passar hipoglóis. Um braço tá esfregando no outro, que se eu colocar um bife aqui e sair da uma caminhada, a hora que eu voltar o bife tá temperado, crente dos pais. O seco não aguentou vir correndo pra assistir o vídeo agora, porque cansa, que tá pesado. Ai, gente, não tá fácil. Olha, se vocês querem emagrecer também, hoje tem uma receitinha aqui. Diz que emagrece 3kg em 3 dias. E vamos testar, fuma. Vamos tirar a saber, né? A gente tem que ir procurando as coisas na internet e vai tentando. Se não morrer, emagrece. Nem que você vai emagrecer na dor de barriga, querida. Cagada assim, mas barriguda, jamais. Gente, antes de testar essa receita, então, que diz que essa é boa mesmo. Eu falo brincando, mas diz que é batata. Se inscreva no canal. Tô aqui ajudando você a entrar naquele vestido, que faz tempo que você só olha pra ele e não tem coragem de tentar. A balança vai agradecer. Então não seja jaguara na minha vida, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Que daí ele entuxa mais vídeo no 6. Aperta o sininho também, fuma. Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Vamos tentar emagrecer agora, fuma. Primeiro de tudo que nós vamos fazer, fuma, nós vamos pegar um limão. Desse daqui, ó. A mulher falou que dessa raça de limão é melhor. Então vamos descascar ele. Mas descasca, fuma, pra tirar a casca bem grossa, ó. Que nós estamos interessados só no ciúme do... Ai! Ai, meus olhos! Ai, fuma do céu! Ai, que situação! Tome cuidado, fuma, é perigosíssimo! Você vai sair magra e pissega nesse vídeo. Ai, senhor! Ai! Olha que jeito que tá! Tome cuidado, descasque de longe. Ó, mas tira a casca bem grossa, hein? Isso que tá pulando. Qualquer coisa, você manda seu marido descascar pra você. Se pular no zóio dele, você fala assim, isso aí é pra apagar o desaforo que você faz no passado. Vadiu! Ai, meus olhos! Quase fiquei com o zóio verde, né? Ai, já cedo. Eu nem vi a propriedade do limão pra contar pra vocês. Perdi até o fio da meada aqui. Mas não há de ser nada, deixa eu descascando aqui, eu conto pra vocês. Diz que o limão, fubá, ele potencializa a ação emagrecedora. Ou seja, se você estiver emagrecendo a 10 por hora, você vai emagrecer a 200 por hora. Porque o limão tem um negócio nele que ajuda a desintoxicar seu corpo. Nossa senhora, passou correndo um espinho aqui agora, fubá do céu, tá perigosíssimo isso. Então, voltando, ele desintoxica e ajuda a eliminar o excesso de gordura. Agora, no caso da gente, que a gente tá gordura pura, elimina a gente inteiro. Só sobra o dente e o zóio. E o cabelo, pra não se viver, né? O limão ajuda a diminuir a sensação de fome, o seco e tudo a hora tá mastigando, é pior que uma cabrita. Que a pessoa quer emagrecer, mas não para de comer as coisas. Vai emagrecer que jeito. E hora em hora é uma abrição de geladeira, uma abrição de forno, coça a cabeça, pega o coi pra comer. Que a pessoa come mais que ferrugem no ferro velho. Descascou, fubá? É desse jeito que eu descasco, é pra tirar bem e só deixar o limão mesmo. Só que agora, nós vamos cortar aqui no meio ainda. Pra não arrancar, fubá, esse carnegão branco que tem aqui do limão. Que esse que é o fel, diz que tem que tirar. Que é um amargume só. Ó, corta assim, ó, dos dois lados aqui, ó. E puxa o carnegão, ó, tá vendo? Vamos colocar aqui no liquidificador pra ajudar ele. Os dentes do meu liquidificador é que nem os dentes do dono, não é muito bom não. Pegar a outra metade, arrancar o carnegão também. Além do mais, a mulher disse que o limão é diurético, que ajuda a eliminar tudo o líquido no corpo da gente. Você vai mijar de 10 em 10 minutos, que nem égua com cria. Aí, pulou um pedaço inteiro ali, só foi falar mar da égua. Deve ser alguma égua que jogou com a tiça, né? Nós vamos colocar também, fubá, uma foia de couve. Só que você tem que tirar o talo aqui, ó. Você não é cueio pra tá comendo esse talo. Isso aqui você joga fora, faz um cozido, alguma coisa, você que sabe. Lembrando que tudo que eu tô usando aqui já tá lavado, viu? Não vá fazer do jeito que vem na horta, porque senão vai te dar uma desenteria, uma dor de barriga. Você vai sortar 50 quilos de fezes. Igual o vídeo da mulher lá, que eu falei pra vocês que eu vou fazer. Só que não trouxe ainda, porque vocês não tão merecemos. Eu só vou fazer o vídeo da fezes se você pegar um vídeo meu de emagrecer e compartilhar, fazer, dar um monte de visualização de uma vez só. Senão vocês estão de castigo. Mas deixa eu ir picando a couve aqui que eu vou contando pra vocês, buba. Diz que a couve é um excelente remédio caseiro pra ajudar a emagrecer também. Que a couve melhora o funcionamento intestinal. Pra quem não entendeu o que eu tô falando, você vai cagar que nem pato. E a couve também tem a propriedade que desentuxica seu corpo. Quer dizer, se você estiver num lugar e a pessoa fala assim, nossa, como você tá gorda. Você responde pra ela assim, querida, eu não tô gorda, eu tô entuxicada. É diferente. E daí esse poder de desentuxicamento ajuda no emagrecimento também. Porque essa aura gordurosa que te acompanha, ela não te pertence. Não te pertence? Não, ela não te pertence. Bom, fubá, coloquei nossa couve aqui. Tá finíssima já. Agora, o que vocês vão pegar? Três talos de salsinha. Que a salsinha é uma pessoa... Pessoa não. A salsinha é uma erva diurética, que vai ajudar você ir no banheiro toda hora. Você vai mijar de 5 em 5 minutos. Agora imagine, você vai tomar um negócio que de 5 em 5 minutos você tá mijando. De 10 em 10 minutos você tá cagando. No outro dia você amanhece com o corpo que nem o esqueleto do René. Não vai ter nem gordura, nem carne mais. A pele vai estar só um véu por cima do osso. Credo. Mas é mentira. Mas é verdade. Diz que a salsinha tira o líquido do corpo. Diminui o inchaço na perna. Sabe aquelas coxas roliças? Arranca tudo. Tira o inchaço da barriga. Ajuda você a ter um corpo sequinho e uma silhueta mais assim, curvelínea. É assim que a mulher falou com essa palavra. A turma vai separada de longe e fala assim... Nossa, quem que esqueceu aquele pilão ali na esquina? Eu sei, fubá. E vamos colocar também, fubá, um pedacinho de gengibre. Lembrando que essas todas as coisas que eu trouxe aqui, é veio tudo da casa da mãe. Que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal. Ela tá fazendo uma horta nova hoje. Deixa eu mostrar pra vocês como que é o gengibre quando tira da terra, ó. Tá vendo isso daqui? Não é um bicho. É o gengibre, fubá. Daí ela me deu um pedaço que eu gosto de fazer chá, gosto de fazer as coisas com o gengibre. Mas voltando. Vamos pegar um pedacinho, ó. Um pedacinho desse jeito aqui, fubá. Vamos tirar a casca dele. Só dar uma raspadinha assim, ó. Já tá lavado também, viu? Se não, se você pegar um gengibre com a terra daquela, junto com o esterco que tava ajudando a adubar. Você pega 17 tipos de meningite no caminho aqui do estômago pra baixo. Que no outro dia você agachar e tossir, cai 8 metros de tripa no chão. A turma fala assim, olha lá, a menina perdeu a barrigada de ação. É o seu, o branas tripas. Então não pode. Tem que ser as coisas bem lavadinho, principalmente nesses de emagrecer. Ó, fubá, tá vendo? Agora você vai cortar aqui bem pequenininho também. Porque diz que o gengibre ajuda no trânsito intestinal. Quer dizer, você que tá com a barriga inchada, que faz 4, 5 dias que não consegue ir no banheiro. Que se passar um caminhão, atropelar, é só trip e bosta que pula pra cima. Na verdade, não é que você não consegue ir no banheiro. É um trânsito que tá acontecendo lá dentro. Então o gengibre vai ajudar a organizar. Vai ser a mesma coisa com um semáforo no seu estômago. Imagina um hominho lá falando assim, calma, calma, calma. Vamos organizar esse negócio. Casca de feijão e caroço de milho pra cá. Folha de couve e pedaço de alface pra lá. Passa água no meio e depois vocês veem. Ai que Deus, pai. E a última coisa do gengibre. Diz que ele ajuda a reduzir o seu apetite. Que ele tem um alto teor de fibra. E eu ultimamente, ainda mais agora que entrou o frio. Pra reduzir o meu apetite, é só se colocar super bonde na minha boca. Gente, eu respiro ou sinto vontade de comer alguma coisinha gostosa? Pronto, fubá. Já tá aqui todos os ingredientes do nosso negócio de emagrecer. Ai, fubá, mas não vai adoçar? Ah, querida, você tá aqui na internet caçando uma receita pra emagrecer. E quer adoçar ainda? Faz favor, né? Vermenta, lombriguenta. Adoçar a receita pra emagrecer é a mesma coisa de tomar banho com barro. Não resolve. A formigona, essa uva, quer colocar açúcar nas coisas. E vamos colocar aqui, fubá, um copo de água. A mulher falou que a água gelada fica mais gostosa. Então eu peguei a água da geladeira lá. Vamos colocar aqui também. Agora, é muito importante que a mulher disse que a gente vai bater isso daqui por 5 minutos na potência máxima. Porque nós não vamos coar. Diz que vai ter que beber... Ai! Meu Deus, eu só tava contando. Ai! Ai, que susto! Senhor, a minha alma pulou pra trás agora. Porque nós vamos beber sem coar. Então é pra bater bem batido, fubá. 5 minutos pra sair tudo quanto é negócio de carocinho que tiver. Então vamos bater aqui. Agora sim. Pronto, fubá. Já bateu. A mulher disse que esse daqui, você vai tomar ele em jejum durante 3 dias. É a primeira coisa que você vai pôr no estômago, vai ser esse. Então, nossa senhora, que cheiro diferente, né? Ai, meu Deus. Eu vou colocar no copo e vou beber pra vocês verem. Porque vocês reclamaram no outro vídeo que disse que eu fiz a receita e não bebi. Então esse daqui eu vou beber um copo inteirinho junto com vocês. Pra depois não falar que eu tô sendo ingrato, ó. Sobrou mais um pouquinho. Esse aqui é o churume. Você bebe também. Eu vou experimentar junto com vocês aqui, fubá. Vou beber o copo inteiro. Porque nós somos uma milícia, né? Faz as coisas junto. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer magra, né, querida? Peraí. Vamos ver se é gostoso, fubá. Porque as vezes nós tão falando e é gostoso. É louco de gostoso. Eu não sei. Vamos ver. Meu senhor. Vamos ver. É louco de bom, fubá. Beba, minha amiga. Que você vai adorar. Olha. Ele nem faz chorar, fubá. Nossa senhora. Você vai conseguir beber o copo inteirinho. Meu Deus. Vamos lá. Gente do céu. É uma delícia do emagrecimento. Nossa. Ai, falta um pouco ainda, fubá. Fé no pai que a gordura sai. Peraí. Ai. Ai, não dá. Ai, que coisa ruim, Jesus. Nossa. Ai, minha tripa tá um fel. Ai, não vou beber mais, fubá. Eu acho que eu já emagreci o suficiente. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ai, sobrou um pouquinho aqui, querida. Esse aqui é 200 gramas que eu não quero perder. Eu não me sinto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. A mulher diz que emagrece e diz que é batata. Gente, subiu um calorão agora. Tem um negócio meio que querendo cortar. Mas tente, fubá. Se você tentar, conte pra mim se você emagreceu. Eu não sei. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Dê uma olhada, boba. Como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. Que eu vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é nós tá junto. Ai, eu acho que eu tô emagrecendo. É isso que deve tá acontecendo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Nossa Senhora.